Ai, 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 então vamos lá, então agora para o sorteio do Pix, mais as pessoas que compram nas lojas participantes, junto com o vendedor. Cliente e vendedor, vamos saber de qual loja, de qual bairro, vamos ver. Juliano Cesar Lima dos Santos, do Jardim Primaveril. Olha só, lá na Léo Tintas, ele comprou com o Luiz. Atenção, Luiz, da Léo Tintas, você acaba de ganhar 200 reais também da promoção. Pois é, e o Juliano Cesar também vai vir aqui na terça-feira buscar também o Pix Verde Amarelo. 500 reais, gente.